Vamos, tudo jóia? Então eu vou fazer hoje a aplicação de wash primer e primer na parte externa da tampa e na caçamba. Bom, na verdade eu já gravei aqueles vídeos e me esqueci de fazer a introdução. Pô, eu não tô com o uniforme do canal, vocês viram o uniforme? Mais perdido que pé esquerdo em carro automático. E a outra é que toda inveja vire gasolina. Gostou, né? Então olha só, eu vou fazer a aplicação desse material aqui na caçamba. Eu já forrei aqui, eu vou mostrar pra vocês desde o início, no momento do refino da caçamba aqui. A tampa já tá refinada, a parte externa, beleza? E outra coisa que eu tenho na mão aqui. Eu tenho na mão aqui umas peças da Peugeot. Eita, de novo a Peugeot. Acho que é a quinta vez que eu falo Peugeot na introdução do vídeo. Mas tá bem, ela tá com saudade, eu também tô com saudade dela. Então olha só, aqui eu tô com as peças. Peças, lembra num vídeo que eu publiquei pra vocês aí, que eu mostrei a lateral da caçamba e perguntei pra vocês o que que tinha de errado ali? Então eu acho que com essas peças aqui que eu acabei de receber, eu vou conseguir solucionar esse problema. Vocês conseguiram identificar qual o problema é? Não? Então tá. Então vocês vão ter que assistir no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês a instalação dessas peças aqui. Eu acho que vai resolver, eu também não sei se vai resolver. Pode ser algum outro problema, algum outro problema. Mas eu vou tentar primeiro nesse problema aqui, que é um problema menos invasivo, tá? É um problema mais rápido de resolver, né? Então, encomendei, comprei, chegou. E num próximo vídeo nós vamos fazer um especial só com essas peças aqui. Que peças são essas? Mas eu digo no próximo vídeo, beleza? Então se gostou, curte o nosso canal, te inscreve no canal aí, que isso ajuda a gente a fazer os vídeos. Eu não me canso de dizer isso, porque eu vou continuar sempre fazendo vídeo, beleza? Valeu, um abraço e bora pro vídeo. Valeu! Depois de já pronto ali, ó, nosso emborrachamento, tá? Eu vou começar a fazer o refino dessa lateral. Eu vou refinar ela na 320, que eu só refinei na 220, tá? Então agora eu vou fazer o refino na 320. Eu já tinha começado a dar uma lixada nela aqui atrás, ó. Já tinha começado a dar uma lixada nela. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a parte da caçamba, que eu queria dar primer o quanto antes nessa caçamba, tá? Então aí depois sim, aí eu vou remover as portas. E aí eu faço aqui, ó. Eu já dou primer em tudo aqui, já por dentro, né? Não precisa estar forrando e ficando marcado depois. Então aí, ó, lixinha grão 320 com interface, tá? Com interface. Pronto aí, pessoal. Tudo refinado na 320. Eu já dei uma alinhada no vinco aqui em relação a... Ele tava muito aceso. Ah, me falhou a memória. Ele tava muito aceso. Então eu já dei uma arredondada nele aqui pra deixar ele mais próximo do que realmente é. Beleza? E aqui, ó, como a roquete não vai conseguir entrar aqui dentro perfeitamente, aqui eu vou fazer com a mão e um taquinho. Eu vou usar o taquinho de... Esse taquinho aqui, ó. Esse taquinho aqui, ó. E eu vou bem na manha pra fazer o lixamento com a 320 nesse vinco aqui. Ele tem como se fosse um V aqui, ó. Beleza? Então, caçamba devidamente forradinha. Olha só que bacana. Tudo forradinho. Aqui eu não virei ainda. Eu vou virar, mas ela já tá refinada por trás. Beleza? Aqui também eu vou... Já tá forradinho, ó. Forrei todas as entradinhas de... De sinaleira, né? O alojamento, né? Aqui, o que que eu fiz? Fiz o seguinte, ó. Eu tirei os parafusinhos da volta ali. Beleza? E fiz um lixamento, tá? O que que tinha aí dentro? Aí dentro tinha muito amarelado. O diesel dá uma amarelada, né? Então eu fiz um lixamento aí, tá? Agora eu vou dar um ash primer e um primerzinho bem fininho aí dentro. Vou lixar e vou dar uma tintinha pra ficar bonitinho. Camarada chegou, abriu. Porra, capricho, hein? Ah? Tá. Eu tô caminhando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.